E no seu acervo pessoal você sofreu uma perda aí, né? É, minha casa foi roubada e cheguei de viagem, encontrei a porta estourada e o cara levou uns itens lá, mas o mais sério mesmo foi meu computador, levou toda a minha memória dos últimos 10, 15 anos e tal. Estava tudo mal, o que não foi publicado, assumido. Sobrou alguma coisa em CDs ou coisas assim, mas o que estava ali é bem sério, é bem... Como é esse processo? Você desenha e em que momento a coisa passa? Quando o computador se uniu às nossas ferramentas, ele meio que tomou conta dessa parte toda de armazenagem e de finalização. Então a gente desenha uma parte do trabalho em papel e aquilo vira digital depois, né? Vira linguagem digital logo em seguida. Vai para os jornais, é arquivado, é colorido, é retocado, não sei o quê. Tudo isso digitalmente. Então ele deixa de ser... Então a referência em papel que a gente tem muitas vezes é só uma referência mesmo. É um estágio longínquo da coisa. Então a importância do arquivo digital cresceu muito, né? Ficou uma coisa muito importante. E, sei lá, eu gostaria de recuperar isso. Dá para a gente fazer um apelo. Um apelo, pois é, pago bem. Pago em charge. Pago em lágrimas. Pago embeleza a sua prideda para comer. Pago em pra lágrimas.